Hoje é dia 5 de abril de 2020, estamos em Sorocaba, São Paulo, Brasil e mais um vídeo eu estou fazendo em relação a essa pandemia que nós estamos sofrendo denominada Covid-19, uma virose que está ocorrendo no mundo todo Eu estou aqui hoje na 7 de setembro, vocês já conheceram de lá na 7 de setembro estou trazendo um para cá em direção à Avenida General Carneiro Ali é o mercado São Bento, como vocês podem ver, funcionou até certo período de hoje hoje é domingo, já está fechado Ali nós temos o Ipanema Clube de Sorocaba, é um clube familiar, muito bom tem quadras esportivas, sempre tem bailes, tem festas mas é preciso estar entregado, coisa que eu não estou e ter um certo poder aquisitivo para pagar a manutenção e comprar ação familiar Aqui é o hotel, o clube Ipanema e essa aqui é a 7 de setembro Subindo ali tem alguns prédios, inclusive meu tio, que foi diretor da redação do Jornal Cruzeiro do Sul Ele e a esposa dele moram ali em Viúva, meu tio já faleceu, Rodolfo Soares Leite já faleceu Aqui é a rua 7 de setembro, que nos leva então à Praça 9 de julho Nós vamos passar por duas avenidas que são super movimentadas Como hoje é domingo, não tem nada distante Com Covid ou sem Covid, domingo em Sorocaba é isso aqui mesmo É esse grau de movimentação e de deslocamento Inclusive não é só Sorocaba, não é? Domingo, que deveria ser um dia, digamos assim, especial da família A gente anda pela cidade, é aquela desolação Não tem movimento nenhum em lugar nenhum O sistema capitalista desenvolvesse um modo de trabalho que fosse menos explorador As pessoas, o cidadão teria um bom ânimo para fazer o seu sábado e domingo junto com a família Na verdade a maioria não tem nem sábado, é só domingo E quem trabalha em mercado não tem nem feriado, quanto mais sábado e domingo Olha, o meu tio morava no outro prédio, acima E minha tia mora até hoje, só que nós não temos nenhum contato Aqui tem um conjunto de casas, tipo uma vila Está tudo muito bem organizado, é muito bonito É nesse muro, não é, Luiz? Não É no de cima? É essa informação É em plana esquerda É em plana esquerda aqui Eu vou entrar, ali seria a Praça Nova de Julho Nós, na verdade, vamos chegar lá Vamos entrar assim Ali tem uma loja da Cacau Show Nós estamos saindo da 7 de setembro da Kenworth É o nome dessa rua Olha que prédio, gente Olha esse prédio, que maravilha É uma ruazinha que tem aqui, que intermedia uma grande avenida E aqui nós estamos saindo da 7 de setembro também Que é uma outra grande avenida que corta Sorocaba Aqui em Sorocaba, desde que eu era menina Eu ficava muito assim, admirada Porque aqui as casas eram todas desse tipo Sobrados Todas assim, tinha andar de baixo, andar de cima E lá de onde eu vim, Goiás, né? Que eu nasci, não é de onde eu vim As casas já não são assim Olha só, a entrada desse lugar que eu falei É aqui, ó Mas é assim, muito organizadinho, olha Quando é Natal, eles enfeitam toda essa área Assim como esse lugar, existem outros pequenos São casas alugadas Existe um ou dois proprietários Eu já estive aqui, que realmente Isso aqui pra mim seria ótimo, né? Se eu conseguisse alugar Tudo fechadinho das garagens Nós vamos subir agora pra Rua da Penha A parte de cima da Rua da Penha Que eu disse em outro vídeo Que é mais assim, eritizada Sacionamento, tudo vazio Já deve ser em torno de 18 horas, Wilson 18 horas De domingo Vem aqui Olha só, olha só a mercadoria Pra senhora ver que não tem calcatrua aqui Agora eu não vou adquirir, é só mesmo pra ver Então, qual é o preço? Uma é R$7,50, duas por 15 e três por 20 É bom que a gente vá aqui, a gente já parou pra saber Como é que tá o movimento aí dentro? Ah, tá mais ou menos Mais ou menos? Tem só nove pra acabar Depois eu não sei quando vai vir mais pra mim em São Paulo Pois é, eu vou fazer um trabalho já, volto Tá bom, vou tá aqui Tá ok Obrigada pela fé Gente, aqui em frente a padaria real Ó gente, aqui a Penha Eu esqueço toda vez Moreira César Moreira César Essa aqui é a avenida Uma das avenidas mais movimentadas aqui de Sorocaba A chamada, conhecida Moreira César Olha, a Drogazil aberta lá do outro lado Aqui o estacionamento da Real tá bem Até tá com mais movimento Vou atravessar aqui ou é isso? Então, vamos descer lá pra General Carmeiro Que é outra avenida muito concorrida Olha, o movimento hoje, domingo, dia 5 de abril É o movimento comum de todos os domingos Aqui em Sorocaba Você vê que ali eu comprei No início dessa pandemia Eu comprei por R$7,50 Um pacote com 10 máscaras Máscaras comuns O rapaz tá vendendo uma por R$7,50 Essa farmácia tá chata Mas eu tô esquecido Por meufatia Não funciona Nós temos do outro lado Uma história triste pra contar Aquele senhor é um morador de rua Tem família É um bom morador de rua Todo mundo conhece Não perturba ninguém Fica sempre no canto dele Há muitos anos E a família Não sei se não o procura Ou se ele não quer retornar Mas é triste Porque quando chove Ele tá na chuva Não pede abrigo Não pede comida Não pede nada pra ninguém Não sei o que realmente aconteceu Mas é uma pessoa que precisa de ajuda Inclusive todos os moradores de rua Têm uma história pra contar Mas é preciso um grupo de perseverança sobre isso Olha só a farmácia aqui Aqui que eu gosto de comprar minha vitamina D E tem vitamina D Então nós não ficamos sem a D3 Nós não ficamos sem o C1 Vamos entrar em recuperar a carreira Conto de táxi Só um táxi Ali à direita Vocês podem ver A praça norte Pra quem tá respiado Dizia a minha avó e os antigos Que o entardecer É pior do que o anoitecer E algumas doenças Inclusive respiratórias Eles curavam na madrugada No sereno da madrugada Eu mesma era tirada da cama Embrulhada devidamente Colocada dentro do carro E meu pai andava comigo Na madrugada Quando eu tinha algum problema respiratório Uma gripe forte Uma coisa assim São crenças Mas curava É incrível Mas eu era curada Hoje às vezes Com antibiótico Com aerosol Eu faço até a arritmia E não realmente a cura Graças a Deus Que no momento Nenhum problema Ó Nós estamos na Avenida General Carneiro Uma agência do Banco Itaú Antes dessa crise Sorocaba Estava passando Por uma outra crise Essa avenida aqui A maioria dos galpões Que tinham Comércio Eles estavam já Na Plata de Aluga Que foram desvaziados Então tinha muita Luga Aqui nessa avenida Como tem algum tempo Que eu não passo por aqui Eu não sei dizer A Luga sei Não Eu acho que você pode Encerrar Esse O que é isso É isso Obrigado.